Estamos de volta com o Taro Bar Rural e eu prometi agora há pouco para você e vou mostrar agora porque estivemos lá durante esta semana na fazenda Rio da Paz. Para mostrar os melhores animais da raça Angus do Brasil, certificados. Olha que bichos bonitos. Eu vou falar com o Renato Zancanaro, que é o proprietário aqui da fazenda, explica para nós a importância e a alegria de receber dois anos consecutivos, mas pela terceira vez já esse título, que é segundo o ranking da Promebo. A satisfação é muito grande porque eu entendo que é o melhor prêmio que uma propriedade criatória pode receber, que é a somatória de todo um trabalho, uma pontuação, que faz que demonstre o trabalho correto, com muito trabalho, muito afinco, que a gente faz aqui na Rio da Paz. Então é com muita alegria que a gente recebe um prêmio nesse quilate. Na verdade as avaliações da raça são feitas na desmama e no sobriano. E isso joga no sistema e o sistema gera a pontuação de cada animal. E no final faz uma somatória de todos os requisitos que o Promebo analisa, que é conformação, peso, área de lombo, gordura, peso na desmama, peso no sobriano. Então uma série de fatores de cada animal. E no final gera uma pontuação que faz com que a Rio da Paz alcance há dois anos consecutivos o prêmio, um ano em 2018. Então há três anos, há três períodos aí nós recebemos esse mérito, mérito genético. E os títulos vieram tanto para fêmeas quanto para machos também? O macho, nós estamos agora em 2022 com o melhor touro na avaliação da geração 2020. Nos dois, seis primeiros, seis são nossos. Dos dez primeiros, oito são nossos. E uma coisa, um detalhe que me deixou bastante contente. Dos dois que não são, um é filho de um touro ao Rio da Paz. Então nos deixa bastante contente que a nossa genética está surtindo efeito em outros criatórios também. Então isso me deixa bastante contente. Nas fêmeas, fizemos a melhor fêmea também nesse ano. Das dez, quatro são nossas. Então é um trabalho bastante gratificante e com um resultado bem relevante aí. Falando em genética, né, esse trabalho de vocês aqui é bastante constante para essa evolução. Por isso que eu aconselho esses títulos, né? Agora é todo dia acompanhando o gado, fazendo o que tem que ser feito o serviço aqui junto com os colaboradores na fazenda, né? Como é que é esse trabalho? É, na verdade, para quem faz genética, pensando sempre num resultado superior, é um trabalho constante e bem cansativo. Mas se a gente focar com bastante critério, vai ter o resultado. E nós da Rio da Paz estamos conseguindo esse resultado. Então faz com que a gente busque sempre o melhor. Entendemos nós que cada geração tem que ser superior a outra anterior. Então é um trabalho constante e contando com o trabalho da nossa equipe aqui na fazenda. E quanto tempo já que vocês trabalham com genética aqui, Renato? Nós estamos em 2023, 25 anos, vou dizer prata. Esse ano, agora é 24 então, né? Então é um trabalho de anos, com muito pé no chão, mas com muito critério. E é hora de saber como fechou a cotação do boi esta semana, hein? Cascavel e Toledo, R$ 300,00 a arroba. Em Umarama, R$ 310,00. O quilo do porco em Guarapuava e em Umarama, R$ 6,50. R$ 5,30 em Pato Branco. O frango em Cascavel, R$ 4,89. R$ 6,36 em Jacarezinho. E R$ 5,91 em Umarama. Hora do nosso apoio ao produtor rural. E eu vou direto para o sindicato, porque lá o presidente Paulo Orso manda aquele recado especial para os produtores rurais, para a família rural, para o agricultor, por conta das datas comemorativas deste mês de julho. Esta é uma semana memorável. Memorável para todos nós que moramos, trabalhamos ou vivemos no campo. No dia 25, comemoramos o dia do agricultor familiar. No dia 28, comemoramos o dia do produtor rural como um todo. Isso nos mostra a grandeza que é a família rural em prol do Brasil. Seja ela em qual atividade você estiver. Seja ela na horta, na suinocultura, no frango, enfim, no leite, no gado, na produção de alimentos, na produção de grãos, na transformação. Para você, família do rural, para você, produtor, produtora, jovem, os nossos grandes e fortes abraços de todos os associados, diretores, colaboradores do sindicato rural. Nesta semana especial, a todos vocês, rendemos a nossa grande homenagem. Parabéns, homem do campo, que Deus ilumine você e a toda a sua família. O que vai ter na sua casa para o almoço hoje, hein? Ah, vai dizer que eu estou me precipitando agora em pensar no almoço essa hora da manhã? Eu penso cedo e eu sei que o povo do sítio é assim. Nessa hora, já tirou a carne lá ou então já vai no supermercado para preparar o almoço. E que tal um filé de tilápia? Bom, nada do domingo você não faz tilápia, por que não? Vamos fazer hoje, para você experimentar, para ver como vai ser bom. Uma carne leve, né? Faz bem para a saúde. Ah, prefere linguiçinha? Então tem também, linguiçinha da Cevalli, tá bom? Você pode ir na certeza que linguiçinha de frango de qualidade é da Cevalli. Ou então, se você preferir o frango, também tem vários tipos diferentes de cortes de frango in natura para você levar para a sua casa e agradar principalmente a criançada. Mas tem que ser da marca Cevalli, porque eu garanto, eu confio e eu digo para você que você não vai se arrepender. Leve os produtos da Cevalli para a sua casa. Meu Deus, agora que eu vi a hora, está tudo atropelado aqui hoje. Preciso ir para casa, mas eu tenho um recado importante aqui do Mariano Orlandini. O Mariano Orlandini e a esposa Marlene são de Assiste a Teobriã, acompanham o nosso programa. E a Marlene é uma garota esperta demais, começou a me seguir no Instagram semana passada e foi lá que ela me mandou o recado. Então, se você quer fazer como a Marlene, basta me seguir no Instagram, é bem fácil. Coloca lá, Cirlei Benete, vai aparecer minha foto. Você segue lá, você vê todos os bastidores das notícias, dos conteúdos que a gente produz também durante a semana. E você pode falar comigo também lá. Mas não é só, tem outras formas, olha aí. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br sirleibenete. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br tarobarural. Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Taroba Rural. Vamos pra casa, vamos pra igreja, vamos pra onde você quiser. Porque domingo é dia de descansar, mas também é dia de rezar. Então, eu digo pra você que eu desejo que você tenha um excelente domingo. Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua família. E domingo que vem o nosso encontro tá marcadinho, tá? A partir das 7 e 25 da manhã. Não esquece de me seguir no Instagram pra saber as notícias do Agro, também durante a semana. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.